O meu nome é Vitória Lavínia Grabois, nasci no dia 1º de novembro de 1943, sou professora, atualmente eu estou presidente do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Uma árdua tarefa. Sou filha de pais e mães comunistas, meu pai comunista notório, meu pai foi deputado constituinte pelo PCB, pelo Partido Comunista, em 1946, líder da bancada na Assembleia Nacional Constituinte, minha mãe uma advogada, formada pela UF, naquele tempo não era a UF, era a Faculdade de Direito de Niterói, também entrou no partido, meu pai muito cedo entrou no partido, meu pai entrou no partido aos 20 anos de idade, logo em 1941 ele foi preso, já vivia com a minha mãe, saiu em 1942, participou da reorganização do partido na famosa Conferência da Mantiqueira, aí eleito, isso tudo ele estava na clandestinidade, que assim que ele saiu da cadeia lá em 1942, eles já foram morar na clandestina, eles já viviam uma vida semi-clandestina. A partir da cassação dos mandatos, em 1947, eles foram direto para a clandestinidade, e eu e meu irmão fomos criados pela nossa tia, irmã da minha mãe, um tempo, depois o meu irmão foi viver com meu pai e a minha mãe na clandestinidade, clandestinidade era o seguinte, nós morávamos com essa minha tia na Lagoa e a clandestinidade era no subúrbio do Rio de Janeiro, Caxambi, Jacarepaguá, São Cristóvão, vários bairros que eu conhecia, então eu passava, eu era da escola, eu sempre fui de escola pública, nunca estudei numa escola particular, fiz o primário no colégio Pedro Ernesto na Lagoa, e quando eram as férias, nós íamos para, nós íamos para o subúrbio, trocava, né, passava o ano inteiro na Lagoa e as férias no subúrbio, para ficar com o pai e mãe. Em 1956, meu pai foi chefiando a delegação brasileira do partido no 20º congresso do PCU, do Partido Comunista da União Soviética, tal, aí foi todo mundo novamente morar com a minha tia, e ele foi, foi quando teve a história que ficaram sabendo sobre Stalin, dos crimes de Stalin, né, e já tinha uma luta interna aqui no Brasil dentro do Partido Comunista, né, essa luta interna que tinha uns que queriam iniciar a luta armada, e outros eram pelas reformas. Quando meu pai volta, em 1958, essa luta estava muito acirrada, essa luta veio à tona por causa do congresso. O congresso da União Soviética, o 20º congresso, trouxe à tona essa discussão, essa luta interna que havia dentro do PCB. A partir daí, meu pai, que era do secretariado do partido, foi exonerado do secretariado e passou só a ser membro do Comitê Central. E aí foi dirigir o partido no estado do Rio de Janeiro, que naquela época, estado do Rio de Janeiro, capital Niterói e aqui Guanabara. Lá eu fui policeu e começamos a viver uma vida também de... Aí já não era... Na época já do Juscelino, em 1956, o Juscelino começou a abrir, né, então a gente já vivia uma vida de semi-clandestinidade, não era totalmente uma clandestinidade. E aí a gente pode dizer que de 1958, que eu vivi, até 64, não foi uma vida de clandestinidade, era uma vida pública, normal de qualquer pessoa, né. E aí a luta se deu e a luta se tornou... Teve o congresso do partido, que foi o primeiro congresso do partido legal, que foi na BI, que o meu pai escreveu um célebre artigo, que se chama Duas Concepções, Duas Políticas, e a partir daí, aí não tinha mais como permanecer dentro do PCB. Minha mãe foi expulsa antes dele, ela foi agora, né, porque ela... Expulsa dela era do Comitê Regional do partido em Niterói, e ela foi expulsa, e ele em seguida foi expulso também, foi expulso Amazonas, foi expulso Pomar, vários deles foram expulsos, e eles reorganizaram o Partido Comunista do Brasil, porque nessa época, porque quando o partido foi fundado em 1922, ele se chamava Partido Comunista do Brasil. E quando veio Juscelino, eles entraram novamente no TSE, pedindo a legalização do partido. E os ministros disseram que não podia ser Partido Comunista do Brasil, que Partido Comunista do Brasil parecia uma filial da União Soviética, como você era filial das multinacionais, Coca-Cola do Brasil, GE do Brasil, aí vai, né. E aí eles mudaram o nome para Partido Comunista Brasileiro. Meu pai é um dos signatários, pedindo que se se seme Partido Comunista Brasileiro. E aí eles reorganizaram o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, eles reorganizaram em fevereiro de 1962. E começaram já a preparar um movimento guerrilheiro que não se sabia onde era. Tinha um jornal, que era o jornal A Classe Operária, que era o jornal antes, era o órgão oficial do partido. E meu pai passou a ser o diretor desse jornal, que funcionava ali na rua Senador Dante 117, aquele prédio. E, bom, até que veio o golpe 64. Até tem uma coisa interessante. No dia do golpe, um grupo de membros, de jovens, né, do PCdoB, embarcou no Galeão, rumo à China, né. Ia via Europa, via Paris, via Paquistão, até chegar na China. Quer dizer, quando eles chegaram na China, eles nem souberam que no Brasil tinha tido golpe. Aquele tempo não tinha internet, as comunicações eram muito precárias, né. E aí, a partir daquele dia, primeiro de abril, todo mundo foi para a clandestinidade outra vez. Então, nessa época, em 63, eu entrei na Faculdade Nacional de Filosofia, hoje o IFIX. E durante, no mês de setembro, no pleno governo João Goulart, considerado o governo mais democrático que esse país já teve, eu e mais 14, então, fomos 15 alunos da Faculdade Nacional de Filosofia, fomos suspensos por tempo indeterminado. Porque nós iniciamos uma luta para que a escolha do diretor da escola fosse uma escolha democrática, que fosse pelo voto direto, o voto do alunato, dos professores e dos funcionários, como é hoje. Por isso, nós fomos suspensos por tempo indeterminado. No final de dezembro, o Jango mandou que a gente voltasse, foi revogada a nossa suspensão, e quando nós estávamos fazendo prova, nós que tínhamos sido suspensos, perdemos as provas, tivemos que fazer prova nas férias, em fevereiro, estávamos em abril ainda fazendo prova, e aí veio o golpe. E aí, mais dias depois, em julho, esses 15 que estavam suspensos, e mais 4 que eles colocaram, agregaram mais 4, eles expulsaram da Faculdade Nacional de Filosofia. Somos os 19 primeiros expulsos no Brasil, porque todo mundo fala do 477, mas antes de ter o 477, 19 alunos da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil foram expulsos. O mais famoso de todos, que hoje todo mundo conhece, é o Helio Gaspar. Então, conta um pouco mais da sua história agora, como é que foi a sua entrada na militância? Bom, aí, a minha entrada já estava na militância desde 1963, porque você ser filha de comunista é uma barra muito grande. Os comunistas são avançados para algumas coisas, mas nos costumes não são, né? Da bom, também a época deles, era outra, se eles fossem vivos, meu pai se fosse vivo tinha 102 anos, então a gente também tem que ver como eram as pessoas que tinham 190 anos hoje, né? Era diferente da minha geração. Depois, meu pai era judeu, então eu frequentava muito a comunidade judaica. Os judeus eram classe média, mais ou menos, mas os judeus comunistas, porque tem judeu comunista, o pessoal da ASA, da Associação Schole e Maleram, são judeus, não são os georicos, são judeus intelectuais, os judeus comunistas. Mas todo mundo tinha um nível de vida, mais ou menos, então tinha sua casinha, né? Morava, as minhas amigas tinham um quarto, eu não tinha isso. Eu morava num quarto e sala, em Niterói, dormia com o meu irmão na sala. Quando tinha reunião do partido, o pessoal que vinha de São Paulo dormia na sala, como eu era menina, né? Eu ia para o parque, eu tinha 18 anos, eu dormia com meu pai e minha mãe para dar lugar para os companheiros. Então, isso para uma adolescente, eu falava assim, que eu nunca ia entrar no partido, que eu nunca ia fazer nada, entendeu? Que eu ia cuidar da minha vida. Eu fiz, na Faculdade Nacional de Filosofia, eu fazia ciências sociais, eu ia ser uma antropóloga, eu ia trabalhar com os índios no interior do Brasil, porque eu fui aluna de Marina São Paulo Vasconcelos, que era a catedrática da cadeira de antropologia física da Universidade do Brasil, e o seu assistente principal era um luxo, né? Era Darcy Ribeiro. E ela gostava muito de mim, eu gostava dela. Então, meu sonho ia ser assistente de Marina São Paulo Vasconcelos, isso a ditadura me tirou, a ditadura me deve isso. E eu ia ser uma grande antropóloga e trabalhar com os índios. Aí acontece, né? Aí quando eu entro na Faculdade Nacional de Filosofia, que eu boto o pé ali dentro, com o nome que eu carrego, né? Assim, começaram as cobranças. Você é o quê do Maurício? Porque é uma família que... Você é o quê? Era uma luta... O ano de 63 foi um ano lindíssimo da história do Brasil. A gente brinca assim, você acordava a democracia, tomava café com a democracia, almoçava a democracia, jantava a democracia. Olha, para você ver, nós fomos suspensos por tempo indeterminado. Sabe aonde que a gente ia? Com quem que a gente reclamava? Que tinha que revogar nessa suspensão? Com o presidente da República, com o Jango. O Jango nos recebia dentro do Palácio das Larejeiras. Os alunos da Faculdade Nacional de Filosofia, o diretório acadêmico, eu não era do diretório acadêmico, mas eu ia junto. Então, os alunos do diretório acadêmico eram recebidos pelo presidente da República. No dia que o Kennedy morreu, você sabe onde nós estávamos? Nós estávamos na antessala do Jango. O secretário falou assim, olha, o presidente agora não pode recebê-los, porque ele acabou de receber um telefone mesmo do embaixador de Washington, o tal telefone vermelho, porque tinha um telefone ligado do Rio de Janeiro com o Washington. Dizendo o seguinte, o John Kennedy foi assassinado. Claro, aquilo, para uma menina que tem 18 anos, né? Cheguei na faculdade, a glória, né? A diária, aí naquele tempo tinha jornal de manhã e jornal à tarde, né? Aí viu extra, extra do Globo, extra, presidente de John Kennedy assassinado. Eu esnobei, eu fiquei dentro do Palácio das Larejeiras. Para você ver como era o Brasil. Então, foi um ano lindíssimo, entendeu? Porque se esperava tudo, menos que tivesse um golpe. Menos que tivesse um golpe. Bom, aí veio o golpe, a minha família toda caiu na clandestinidade, eu também caí na clandestinidade, todo mundo. Fomos morar em São Paulo. E logo no mês de, no mesmo ano que 64, no final do ano, eu fui a Porto Alegre levar documentos do Brizola, para o Brizola, do Partido PCdoB, via para Porto Alegre, até Porto Alegre, para lá de lá, outra pessoa levar para o Brizola, no Uruguai, né? Que era assim. Chegando lá no Rio Grande do Sul, e eu me deram uma certidão de nascimento. E a partir dali, eu voltei para São Paulo, porque eu fui ficar na Ligiana. Com aquela certidão de nascimento, eu tirei carteira de identidade, título de eleitor, eu viajei para a Europa. Qual era o nome que você usava? Tereza. Eu tirei passaporte, eu tirei carteira de motorista, eu aluguei casa, eu fiz curso supletivo, sim, porque a Tereza era uma analfabeta, a Vitória estava na faculdade, mas a Tereza não tinha nem o diploma do ensino primário, então eu fui para o supletivo, para poder ter uma profissão. Aí entrei na faculdade, me formei, e fui ser funcionária do governo do estado de São Paulo. Eu comecei como aluno mestre, porque em São Paulo tinha histórias de aluno mestre, que no Rio não tem. Quando eu me formei, eu passei a ser professora substituta, eu brinco, que os meus patrões foram Glau do Natel, Paulo Egídio Martins, e eu terminei com o Maluf. Meu último patrão em São Paulo foi o Maluf. Com a entrada do Maluf no governo, aí começou, vamos dizer assim, a minha militância na clandestinidade. Quer dizer, eu não militava, eu vivia clandestina, eu era o apoio do PCdoB. A nossa casa era um aparelho do PCdoB, a nossa casa era a casa reserva do Comitê Central. Se acontecesse alguma coisa com eles, na casa, teve a chacina da Lapa em 76, então era aquela casa, era a casa que todo mundo, que eles iam, claro que todo mundo ia lá, mas não sabia onde era a casa, só a polícia que sabia. E se acontecesse alguma coisa lá, eles iam para a minha casa. E quando veio a anistia, eu voltei para o Rio. Voltando para o Rio, eu comecei a militar no Comitê Brasileiro pela Anistia. Aí acabou o CBA, porque o CBA, todos que fundaram o CBA, aí veio o PT, veio logo em seguida, foi fundado. O que é o CBA? Comitê Brasileiro pela Anistia, que tinham vários comitês brasileiro pela anistia em todo o Brasil. Tinha o do Rio. E aí, com a fundação do PT, a maioria dos militantes do CBA, muitos eram ex-exilados, que voltaram do exílio, ex-presos políticos que saíram da cadeia e tal. Foi todo mundo para o PT, foi todo mundo se candidatar a cargos, foi todo mundo se candidatar a vereador, deputado, quem não se candidatar, quem não ganhou eleição. Brizola ganhou eleição no Rio de Janeiro, como governador do Estado, viraram secretários do Estado e o CBA acabou. Entendi. E aí, mais tarde, em 1985, o Brizola nomeia para secretário da Defesa o coronel Jacarandá, que era um torturador, que até ano passado, ele foi ouvido, em audiência pública, pela Comissão Estadual da Verdade. O que mais te marcou durante o golpe de 64? O que me marcou? Tirar a minha liberdade. Eu perdi a minha liberdade. Eu era uma estudante, eu deixei de estudar, eu fui impedida, eu tive meus direitos políticos espaçados por 10 anos. Eu não podia entrar em nenhum, se eu quisesse, eu não podia entrar em nenhuma universidade pública do Brasil. Se eu quisesse estudar, eu teria que ir para uma universidade particular. Mas eu também, eu nunca podia entrar, porque com o nome que eu carrego, era muito difícil eu entrar em uma faculdade, entendeu? Em qualquer lugar. Então, eu tive que optar por um nome falso. E na clandestinidade, você falou um pouco que a sua família toda viveu isso, teve a questão do seu irmão, conta um pouco mais dessa história. Bom, aí na clandestinidade, e ainda na classe operária, eu conheci o Gilberto. O Gilberto foi meu primeiro marido. Aqui. Meu primeiro marido, ele estava fazendo curso de engenharia na Tchecoslováquia, e ele voltou para o Brasil, e aí nós começamos a namorar. Bom, namoramos, daí como eu digo, aí quando chegou, nós íamos casar, mas com um golpe, nós fomos embora para São Paulo, inclusive a família, como ele é paulista, ele era paulista, a família dele deu um grande apoio para a gente, quando chegamos lá, para a gente poder se situar naquela cidade enorme. e aí, naquele ano, no final do ano, no dezembro de 64, eu casei. Casei mesmo, casei de papel passado, porque meu pai, mas tinha que casar, entendeu? Como isso. Ele nunca casou com a minha mãe no papel, mas eu tinha que cá. Ele dizia assim, que vai dizer a tia Maria, porque a tia Maria era a minha tia, a irmã dele. Ele falava da irmã, mas claro que era ele, acho que a irmã nem ia dar bola, porque ela era uma médica, era uma obstetra, e ela jamais ia ligar para isso. Mas ele e tal, casamos, e assim que casamos, fomos para o interior do Mato Grosso, eu e Gilberto, para participar de um grupo de reconhecimento geográfico da região, aonde ia se instalar a guerrilha. Esse grupo pertencia Gilberto e eu, Paulo Mendes Rodrigues, que não tem foto aqui, e o Oswaldão, que foi um dos grandes líderes da guerrilha. E eu fui morar no oeste de Mato Grosso. Ficamos lá algum tempo, aí meu pai aparece por lá e disse que aquele núcleo ia acabar, porque não ia ter mulher na guerrilha. E eu era meio, sabe, pai, porque eu aprendi uma curta personalidade, eu adorava meu pai, que meu pai falava na lei, aí eu voltei para São Paulo e eu pensei assim comigo mesma, eu vou deixar de tomar pílula, eu vou ficar grávida, porque se eu não ficar grávida, eu quero ter um filho, se eu não tiver filho agora, eu não vou ter mais. Então, eu sempre digo isso, inclusive, acho que eu vi um livro sobre meu pai, eu falo isso num livro. O meu filho salvou a minha vida. Se o Igor não tivesse nascido, eu hoje não estava aqui conversando com vocês. Entendeu? E aí, o Igor nasceu, era para eu voltar para a guerrilha, mas eu não podia voltar, porque se eu voltasse, eu ia ter que deixar o Igor com a minha sogra e meu sogro. Minha mãe ia comigo, ficar no apoio, porque tinha os apoios. Minha mãe foi vó com 50 anos, minha mãe era uma mulher jovem, tinha 50 anos, naquela época, 50 anos, era velhíssima. Então, mulher velha não podia lutar, ficava no apoio, você vê a mentalidade de um partido, como é que era. E aí, eu tive comigo, eu falei, olha, eu não tive filho para avô e avó criarem, eu vou assumir. E foi assim. E aí, a minha militância durante a ditadura era essa, era de apoio. Viajei quatro vezes para a Europa, sempre pelo partido, como pombo correio, vamos assim dizer a palavra, porque eles tinham que mandar para a Europa pessoas de confiança, e eu era pessoas de confiança. E meu pai foi comandante da guerrilha do Araguaia, Maurício Grabois. O Gilberto foi para a guerrilha, e o André, meu irmão, também foi para a guerrilha. E eles são desaparecidos, o André é desaparecido desde outubro de 73, o meu pai, o Gilberto, são desaparecidos desde o dia de Natal, 25 de dezembro, também de 73. Eles desapareceram no dia do Natal. E aí, quando eu fui para o Comitê Brasileiro pela Anistia, eu iniciei a luta em prol de saber esse imposto. No primeiro momento, a gente ainda estava na ditadura militar, nós estávamos em plena ditadura militar em 1980, porque a Anistia foi em agosto de 79, mas eu só voltei para o Rio, para a minha vida pública, em 1980, porque também era difícil. Aí era o seguinte, a Tereza era uma professora, tinha um emprego no governo do Estado de São Paulo, e o que a Vitória tinha? Nada. A Vitória só tinha o curso científico do liceu, porque eu fui morar em Niterói e fui para o liceu Nilo Peçanha em Niterói, do liceu Nilo Peçanha. Então, a Vitória só tinha o ensino hoje médio e a Tereza era uma professora de nível universitário. Aí, quando, a primeira vez eu tinha 20 anos e a segunda eu tinha 36. Você começar com 20, é muito mais fácil que com 36. E depois, com 36, com uma vida que já tinha cheia de... cheia de tragédia. Tragédia, se pode assim dizer, porque os três tinham desaparecido, morreram todos desaparecidos. Você não pode falar a palavra morreram, porque não apareceram os corpos até hoje. E aí eu comecei a minha militância no CBA, o CBA acabou, o grupo é fundado, e aí continua a militância aqui, por a questão, o resgate da memória. No primeiro momento, nós entramos com uma ação, os familiares do Araguaia entramos com uma ação. Em 1982, a gente pedia a identificação e a localização dos restos mortais. E pedíamos também atestado de óbito, que esses atestados de óbito só apareceram em 1996, através da lei 9.140, barra 95, que considerava que os desaparecidos eram mortos, com o Fernando Henrique, que nos entregaram um atestado de óbito que nada mais era do que uma certidão de morte presumida. Mas, para mim, foi bom, interessante, porque eu era casada com o comunhão de bens. Naquela época, em 1964, quem não tinha dinheiro casava com o comunhão de bens. Eu não sei que bens que tinha, hoje é o contrário. Casava com o comunhão de bens. Então, eu não podia, por exemplo, o que aconteceu de mais grave? Eu conheci o Fernando, meu atual companheiro, do qual eu vivo com ele há 33 anos. Nós tivemos um filho, 33, 31 anos, 31 anos. Tivemos um filho e, pelas leis brasileiras, naquela época, ele nasceu, o Maurício nasceu em 1984. Pelas leis brasileiras, eu era uma mulher casada. e a mulher casada, antes da Constituição de 88, o filho é do marido. Então, apesar de o Fernando ter registrado ele, o Fernando registrou ele com o nome dele, de Fernando, e eu de Vitória. Mas, se alguém descobrisse, o Fernando podia ser preso. Durante quatro anos, ele foi, assim, ele viveu meio que perigosamente, é a palavra, porque ele registrou o filho de uma mulher casada. Agora, eu estava amparada pela lei da amnistia, e ele não estava. Até que em 88, com a luta das feministas, eu também, aí logo, quando eu vi o procuro no CBA, eu entrei para o movimento feminista. Até hoje, eu participo do fórum feminista de mulheres, né? Tem pessoas que falam da luta armada, fazem críticas, né? Naquela época, você não tinha outra saída. A saída era essa. E todos eles deram o seu bem maior, que foi a sua vida. E agora, a gente fica avaliando aqui no mundo, o que está acontecendo na Síria, no Egito, no Iraque, no Oriente Médio como um todo, na Palestina, que morrem milhares e milhares de pessoas que dão a vida, que lutam pela liberdade. Porque essas pessoas lutam pela liberdade. Não vou falar nem a palavra democracia. Pela liberdade. Então, foi o ideal deles, entendeu? Quer dizer, eu sofri muito, porque é muito duro. E até hoje, eu sofro o que eu mais sinto é do meu irmão, né? Porque o meu irmão, eu, sabe, eu era autoritária, irmã mandona, né? Ele era o cachorro. Diferença de dois anos e pouco. Tanto que eu sou fluminense até hoje, ele também é fluminense porque eu era fluminense, pra você ver como é que era. Sabe? Então, eu tinha, assim, uma certa ascendência sobre ele. E eu, e ele, e eu, era meu irmão, né? Eu acompanhava ele para e passa. E vimos juntos. Depois, na adolescência, nós nos tornamos amigos. Muito amigos. Então, é assim, meu pai, naquela época eu avaliava, meu pai é velho, morreu como quis. Hoje eu avalie que meu pai morreu, pra época ele até morreu velho, mas ele morreu, ele morreu com 61 anos. Hoje, quando alguém morre com 61 anos, você fala, nossa, morreu muito moço. Mas meu pai morreu como ele quis. Ele morreu na luta, ele morreu numa cama, com câncer, com... O Gilberto, também eu sinto muito, foi duro. Eu criei um filho, quer dizer, o que eu mais sinto é pelo Igor, porque ele foi criado sem pai. Eu fui pai e mãe do Igor. O Igor, quer dizer, o Igor conviveu com o pai muito pouco, porque no início, até dois anos, ele conviveu com o pai. Com quatro anos, o pai desaparece na guerrilha. Ele não viu o pai. Ele viu o pai, nos outros dois anos, muito esporadicamente, a cada seis meses. E é muito duro você criar um filho, ainda mais na clandestinidade, que não tem pai. Porque mesmo que você é separada, se você é separada do marido, você tem uma família, um dia esse pai aparece. Tem uns pais, mas a maioria, o comum, é que quando você separa do seu marido, você tem filho, você divide com aquela pessoa, né? Porque ele não tinha. Então, aquela pessoa, ele tem pelo menos uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma família. E, no caso, a gente ficou isolada da família do Gilberto, apesar que era uma família que muito nos ajudou e que ajuda até hoje, que sofre, né? E sofre junto, mas naquele contexto que a gente ficou afastado de tudo, de todos, tanto da família, era a voz do meu pai, tanto da família da Costa Reis da minha mãe, como a família do Gilberto, nós não tínhamos família, era a minha mãe, eu e o Igor. Tínhamos os três. E, para completar, em 72, quando iniciou a guerrilha, eu tive que mudar o nome do Igor também, porque ele chamava Igor. Naquela época, ninguém chamava Igor, né? Hoje, você vai na pracinha, todo mundo é Igor, tudo quanto é jogador de futebol que eu vejo é Igor, né? Manifestações aí no processo, tem Igor aqui para dar... Naquela época, ninguém chamava Igor. E eu, lendo a revista Pais e Filhos, eu descobri que Igor é Jorge, Igor é Jorge em russo. E aí, como é que eu mudava o nome dele? Eu botava ele e chamava Marcelo, Gustavo, sei lá. Tinha que inventar uma mentira plausível. Depois, ele era um menino muito inteligente, ele é um cara brilhante hoje. Aí, eu cheguei para ele e falei, olha só, seu nome é... Ele sabia que o nome dele era russo. No Brasil, eles não aceitam nomes estrangeiros, você tem que mudar de nome. Se agora, ele ficava numa escolinha vagabunda, a gente morava no bairro do Jabaquara, que nem certidão precisava, o nome era Igor. Quando foi para essa escola, era maior. Aí, o cara perguntou o nome, certidão. Falei, olha, eu não tenho a certidão dele, eu vou buscar no Rio, só vou no Rio em julho. Aí, já sabia da história, né? Você ia no cartório que tem cascadura, chegava lá, dizia, eu sou mãe solteira, inventei que meu filho nasceu lá na rua Carolina Meyer, abri o catálogo, vi um número de telefone, cheguei lá, falei, olha, nasceu aqui, não nasceu no hospital, eu sou mãe solteira, tudo bem. Aí, ele dizia assim, a senhora tem que ser testemunha do cara que veio atrás, assim que os convênios do partido registravam os filhos. Hoje em dia, a gente não fazia mais nada disso, né? Com a internet, você dá um espirro, todo mundo já sabe o que você faz, onde você foi, que você já vai no espirro. Então, aí, eu falei para ele, né? Falei, Igor, você não pode, você tem que chamar Jorge. Aí, ele passou a chamar Jorge. Quando a gente mudou para essa casa, então, a gente não tinha amigo, não tinha primo, não tinha ninguém, eu tinha que chamar as crianças da rua para brincar com ele. São Paulo é assim. Fui morar no bairro de classe média de São Paulo, que é o Bruca. No início da rua, mora elite. Mora os americanos, tinha muito americano na época, do consulado, sabe? O gerente do peg-pag, do supermercado, agora eu chamo, sei lá o nome. Mas, assim, no meio da rua, mora a classe média. E lá embaixo, no final, mora a classe C. E nós fomos morar lá embaixo. E aí, aquela classe C tinha muito português. As crianças nuncaavam na rua, e tal, entravam. E aí, eu comecei a chamar as crianças na rua para brincar, porque ele precisava ver criança, ele não podia viver isolado do mundo. Aí, o menino, esse foi um dos dias mais terríveis da minha vida. Aí, o menino falou assim para ele, qual é o seu nome? Ele falou assim, na escola, me chamam de Jorge. como quem diz assim, me chamam do que você quiser, entendeu? É Igor, é Jorge, e tal. E ele, quando começou a crescer, porque ele era muito pequeno, ele tinha cinco anos. Quando ele cresceu, você perguntou, outro dia, até ele tem, pergunta para ele, o que você achava? Ele achava que Igor era apelido, porque quando ele vinha ao Rio, ele era Igor. Em São Paulo, ele era Jorge. Eu era Tereza. Quando eu chegava aqui no Rio, na família, eu era Vitória. então ele achava que o meu apelido era, olha só a cabeça de uma criança, e ele nunca perguntou, ele era discretíssimo, ele nunca perguntou, ele achava que o meu apelido era Vitória e que o apelido dele era Igor. Só mais tarde que ele foi. Então, foi uma vida muito dura, mas como você falou, essa dureza dessa vida, o desaparecimento deles, viver na clandestinidade, é pior do que você viver na cadeia. Não sou eu que digo isso, não. São pessoas que foram presas e que viveram na clandestinidade. A prisão é inominável, não tem nome quando você é preso no momento que você é torturado. Isso não tem nome. Mas se você escapou da tortura e sobreviveu, pessoas que sobreviveram à tortura e que viveram na clandestinidade diziam, pelo menos elas estavam presas nos doicotes da vida aqui no Rio, em São Paulo, no presídio Tiradentes, no presídio, mas elas viviam com seus companheiros, elas tinham a sua identidade. E na clandestinidade você não tem a sua identidade, você é outra pessoa. Isso é uma coisa, você vive uma outra identidade, tanto uma identidade jurídica como uma identidade emocional. Você é outra pessoa. Aí você acaba, você até esquece, eu até me esqueci que eu me chamava Vitória, entendeu? Todos os governos civis que sucederam aos governos que sucederam à ditadura civil militar no Brasil têm uma dívida. Têm uma dívida com o povo brasileiro e têm uma dívida especial com os familiares dos mortos e desaparecidos políticos e com a memória deles. É porque até agora você vê, nada foi feito. Se passaram 50 anos, com quase 50 anos do golpe que foram criadas as comissões da verdade, enquanto que qualquer país da América Latina, assim que acabaram os governos ditatoriais, as comissões da verdade foram instituídas. E no Brasil, quase 50 anos depois do golpe. E se tem comissão hoje da verdade, ela se deve à luta dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, dos grupos Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e dos grupos Tortura Nunca Mais que tem nos outros estados do Brasil, da Comissão de Familiares de São Paulo. Porque quando, você sabe, os familiares do Araguaia entraram com uma ação interna em 1982, nós já estamos em 2014, até hoje essa ação ainda não foi executada, apesar dela ter sido transitada e julgada em 2007. E aí, pela morosidade da Justiça Brasileira, nós entramos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA com uma ação que também que a gente sabe que no sistema interamericano qualquer processo que entra na comissão ele demora de dois a três anos. O nosso demorou onze anos. Só depois de onze anos que a comissão encaminhou a corte e aí, na corte foi rápida, em um ano e oito meses, a corte deu a sentença final, que foi em dezembro de 2010. E quando nós estávamos na primeira audiência da sentença da Araguaia e São José da Costa Rica, o governo de então José Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional um anteprojeto de comissão da verdade, porque eles sabiam que os juízes da corte iriam também demandar que o Estado brasileiro criasse uma comissão da verdade. Então, eles se anteciparam ao Estado. Por isso que tem uma comissão da verdade, da nossa luta. Senão, nem isso teria acontecido. Da qual o Grupo Tortura Nunca Mais, os familiares, têm sérias críticas a essa comissão. Essa comissão muito pouco fez, porque nós queríamos uma comissão da verdade e da justiça. E ficou somente uma comissão da verdade. E a justiça não foi feita, apesar que a sentença da corte interamericana, essa sentença é importantíssima que nem os partidos políticos, nem a sociedade brasileira como um todo, agora que o mundo jurídico tem usado a jurisprudência da sentença da corte. Porque tem no seu artigo 256 dessa sentença que fala sobre a lei da anistia. Ela diz o seguinte, a lei da anistia brasileira não impede que aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes de tortura, de ocultação de cadáver, de sequestro, de todos os tipos de crimes, de mortes e assassinatos, essas pessoas precisam ser processadas. E baseado nisso, o Ministério Público Federal do Brasil tem entrado com ações junto aos tribunais de justiça pedindo abertura de processos contra os torturadores. Então, é muito importante essa ação. As pessoas, agora mesmo, no caso do Rubens Paiva, que o juiz daqui do Rio de Janeiro, da Justiça Federal do Rio, acatou a ação do Ministério Público também do Rio de Janeiro, e aí os militares entraram pedindo um habeas corpus que teve julgamento no pleno da segunda turma, do segundo tribunal, do tribunal aqui de justiça da segunda região, que abarca o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, os desembargadores não aceitaram o pedido de habeas corpus dos militares, foi contra e disseram que tinha que prosseguir com o julgamento e os juízes se basearam em quê? Eles se basearam na Constituição Brasileira, no Código Penal, claro, no Código de Processo Penal e principalmente na Corte. O maior fundamento para eles é a sentença da Corte, porque o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, foi até assinado por Fernando Henrique Cardoso em 1998. Então, o Brasil é signatário do Pacto de Direitos Humanos de São José da Costa Rica. Se ele assinou esse pacto, ele precisa cumprir e nem isso eles cumprem, nem isso eles cumprem. Então, a crítica às comissões da verdade vai nesse sentido de que deixou de lado a questão da justiça. É, a questão da justiça é a principal, porque não adianta só a nossa verdade, todo mundo conhece. Essa entrevista que eu estou dando para vocês, já dei milhares dessas entrevistas, isso é publicado em jornais. As universidades públicas no Brasil trabalham com essa temática. Milhares e milhares de estudantes já fizeram teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografia, livros, tem uma literatura enorme, a nossa, filmes, tem vários filmes, a nossa verdade sempre foi contada. Agora nós queremos saber outra verdade. A literatura dos arquivos da ditadura, não adianta você ir lá, quer dizer, é válido você ir lá fazer uma audiência com o torturador, mas ele se diz amparado pela lei da anistia. A lei da anistia não ampara ninguém, é uma interpretação da qual ele faz. Quem faz essa interpretação? Os conservadores, os militares, que a lei da anistia fala no seu parágrafo primeiro, artigo primeiro, que os crimes conexos da anistia, quem cometeu crime conexo da anistia está anistiado. Eles não cometeram crime conexo da anistia, eles eram agentes do Estado, eles eram pagos pelo Estado brasileiro com o dinheiro dos impostos pagos pelo povo brasileiro. Eles trabalhavam para os militares, então eles não são anistiados, eles são torturadores, eles são assassinos, eles cometeram crimes de lesa humanidade, é isso que nós queremos saber. Quem cometeu crime conexo da anistia foi eu, ao mudar o meu nome, porque eu cometi um crime de falsidade ideológica e eu não podia ser presa porque eu cometi esse crime para salvar a minha vida, a vida do meu filho e a vida da minha mãe. Procuradores que pertencem ao grupo de transição que tem dentro do Ministério Público que é um grupo de jovens procuradores, eles têm a coragem, amparados na jurisprudência da sentença da Araguaia sobre o caso Gomes Mundi versus Estado brasileiro, eles já fizeram inúmeras ações indiciando esses torturadores. É que os ministérios, os tribunais de justiça não acatam essa decisão deles e quando acata eles entram com ambescorpios e instâncias superiores acabam impedindo não dar andamento. Então eu espero que a presidente da República eleita agora no sufoco, ela tenha coragem política de exigir do Supremo que dê andamento a esses processos, que se cumpra a sentença da Araguaia e que finalmente se abra os arquivos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Federal sobre a ditadura civil militar que teve no Brasil de 1964 até 1985. do Exército,